O Marcão, o Marcão agora é carpinteiro Trenho de Marcão, pedreiro e joado de cative Diretamente do Reconcavo Baiano Roxinho, o Homem Tatu E Léo das Pulseiras Estamos aí ao vivo Depois tem os infelizes que dizem que Baiano é preguiçoso Representa a Bahia aí, vai A galera tem inveja do Baiano Cuidado para não desmaiar com essa máscara Fazendo esse esforço Respirando gás carbônico O Marcão está de Corona Está repreendido Marco, quando eu estava na igreja O Brasil Universal era obreiro Não era Marco? Vai tirar o barro ali Só ficava no banheiro A outra fase não pegou Entrou Olha o balde Olha o balde Olha o balde